Provavelmente o blindado mais famoso da Segunda Guerra Mundial, o Tiger-On espalhou pânico entre os aliados. Combinando blindagem e poder de fogo, ele era uma máquina monstruosa que dominava os campos de batalha na Europa, e consolidou a sua reputação de quase invencível no campo de batalha durante as selvagens lutas na frente oriental. Por ser tão impressionante, o Tiger-On chamou a atenção dos japoneses, que decidiram comprar um exemplar em 1943. Sim, o Japão tinha um Tiger, mas acontece que eles nunca conseguiram botar as suas mãos nele, já que ele nunca saiu da Europa por causa do domínio dos mares pelos aliados. Mas se ele conseguisse chegar em segurança ao Japão, qual seria a sua eficiência no Teatro de Operações do Pacífico? Conheça neste vídeo a curta e triste história do único Tiger japonês. Mas antes do vídeo, deixe o seu like, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E considere fazer parte do Clube de Membros, clicando no botão Seja Membro, para ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. Durante a Segunda Guerra Mundial, as potências do Eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, estabeleceram um pacto para o compartilhamento de tecnologias entre si. Os alemães não se impressionaram muito com a tecnologia de seus aliados, embora o torpedo tipo 91 japonês tivesse chamado a atenção deles. Já os italianos e japoneses se mostraram muito interessados com o que a Alemanha tinha a oferecer. A Alemanha e o Japão nunca foram muito próximos, principalmente quando se trata de cooperação em assuntos militares. Ambas as potências nunca se empenharam em derrotarem os aliados juntos. Mas quando se tratava do comércio militar, as duas nações tinham ótimas relações. Os japoneses queriam armas de alta tecnologia e licença para fabricá-las. Em troca, além do dinheiro, os alemães buscavam certas matérias-primas que não poderiam ser encontradas facilmente na Europa, como a borracha, recurso que o Japão tinha em abundância, principalmente após a conquista da Malásia. Portanto, as nações começaram a trocar materiais entre si. A Alemanha sempre cobrando preços altíssimos pela sua tecnologia. E o Japão, que estava no outro lado do mundo, tinha que buscá-las da Europa na maioria das vezes. Essa transferência de tecnologia entre a Alemanha e o Japão seria realizada via marítimo, e essas viagens ficariam conhecidas como Missões Yanagi. Os japoneses tinham que lidar com a superioridade naval dos aliados nos mares. No começo, essas viagens eram feitas a partir de navios de superfície, mas eram presas fáceis para os bombardeiros e navios inimigos, e rapidamente se mostrou um fracasso. Então eles passaram a realizar essas missões por meio de submarinos, que viajavam do Japão até a França ocupada, com a intenção de retornar com a tecnologia alemã. Nessas missões, os japoneses adquiriram dos alemães diversos materiais e tecnologias, como caças a jato desmontados, armas antiaéreas e radares. Boa parte dessa tecnologia foi copiada sob licença pelos japoneses. O submarino I-29, por exemplo, partiu da França em direção ao Japão, transportando motores dos caças ME-262 e ME-163. Além de documentos sobre as aeronaves, que serviria de base para a construção do primeiro caça a jato japonês. Mas ele seria fundado antes de concluir a sua viagem, atrasando muito o desenvolvimento do novo caça. Se você quiser saber como foi a viagem desse submarino, e como os japoneses construíram seu primeiro caça a jato praticamente do zero, eu tenho um vídeo falando sobre isso. O link está no card e na descrição, não se esqueça de conferir. Além da tecnologia para os radares e aeronaves que a marinha buscava, o exército imperial japonês estava muito interessado em blindados pesados. No início da guerra, o Japão se expandia pelas ilhas do Pacífico, e para isso precisava de veículos leves. Mas em 1943, a guerra estava se aproximando cada vez mais do Japão, e o exército viu a necessidade de adquirirem veículos pesados para a defesa de seu país, e começar a mostrar interesse pelos blindados alemães. O Japão é uma nação insular, e as suas maiores prioridades na guerra eram a construção de navios e aeronaves. No início das hostilidades, os japoneses contavam com os melhores aviões embarcados no mundo, com destaque para o caça-naval A6M2 e o torpedeiro B5N2. Além disso, a sua marinha era muito poderosa, contando com navios realmente modernos para a época. A indústria japonesa se moldou ao que seria mais eficiente para o Japão, uma nação insular que almejava conquistar as ilhas do Pacífico. Dessa forma, os seus veículos blindados eram leves e pequenos, adequados para esse tipo de operação, como o tipo 95 Hago e o tipo 97 Chi-Ha. Em comparação com os blindados de outras nações, como o Banzer 4 alemão e o T-34 soviético, ele era menor, menos blindado e menos armado. Mas isso tinha um motivo. O fato dos japoneses não possuírem veículos mais pesados e modernos não foi resultado de incompetência militar. Eles apenas se adequaram às suas estratégias de expansão pelo Pacífico. Não daria para executar um desembarque anfíbio usando blindados pesados. Para os japoneses, quanto mais leve, melhor era o veículo. Os blindados japoneses eram fracos e pouco modernos, mas eram muito eficientes para o que eles precisavam. Ou seja, ser leve o suficiente para poder operar no Pacífico. E era isso que eles buscavam. Já no continente, os blindados chineses não eram tão avançados, e os japoneses acreditavam que poderiam dar conta do recado com seus veículos atuais. Sendo assim, até a primeira metade de 1942, o Japão tinha os motivos que precisava para continuar com sua estratégia de usar blindados leves no conflito, tanto na Ásia quanto no Pacífico. No entanto, depois da Batalha do Mar de Coral, da Batalha de Midui e da Campanha de Guadalcanal, a guerra começou a virar contra o Japão. Em 1943, os americanos já haviam tomado a ofensiva na guerra, e estavam se aproximando das ilhas japonesas. Os japoneses agora se viram obrigados a mudarem as suas estratégias, e tinham que se prepararem para uma possível invasão ao território japonês. E para isso, eles precisariam de um novo veículo que pudesse enfrentar os modelos americanos. Eles deveriam ser mais blindados e armados. Os seus projetos de veículos pesados ainda estavam em fase de projeto. Portanto, os japoneses começaram a olhar para o novo blindado de seu aliado alemão, e que havia tido resultados impressionantes, o Tiger 1. Os alemães ficaram contentes com o interesse dos japoneses pelo seu blindado. Em 1943, o embaixador japonês em Berlim, Oshima Hiroshi, fez uma viagem ao centro de testes de blindados em Kamersdorf. Ele viu de perto o Tiger e ficou impressionado com a qualidade do veículo, e rapidamente iniciou negociações para adquirir algumas unidades. O custo de produção de um Tiger E novo, em 1943, era cerca de 300 mil Reichmarks. Mas os alemães cobraram o preço de 645 mil. Pode parecer que eles queriam apenas lucrar com seu aliado japonês. Mas na verdade, não foi bem assim. O pacote incluía um Tiger E totalmente novo, carregado com munição, viria instalado com excelente rádio e óptica, contava com ferramentas de manutenção, e os próprios alemães ficariam responsáveis por desmontar e embalar o veículo para ser enviado de submarino ao Japão. Além disso, seria fornecido também a documentação técnica do blindado para permitir aos japoneses fabricar elementos do projeto sob licença. Além do Tiger, os japoneses também compraram um Panther D, que contava com um poderoso canhal de 75 milímetros de alta perfuração e uma blindagem inclinada de 80 milímetros. Foi adquirido também dois Panzer III, uma da versão N, equipada com um canhão de cano curto de 75 milímetros, e outra da versão J, com um canhão de cano longo de 50 milímetros. Os japoneses enviaram 12 oficiais do exército para a Alemanha, onde passaram um mês realizando testes com esses veículos. Entretanto, havia um grande problema. Como eles enviariam um pesadíssimo blindado para o Japão? Os aliados comandavam o Atlântico e o Mediterrâneo, e a forma mais eficiente de transportá-lo para as terras japonesas era por meio de submarinos em uma missão Yanagi. Porém, havia apenas um submarino que possivelmente conseguiria transportar o Tiger, o gigantesco I-400. Mas ele ainda não estava pronto. As estimativas mais otimistas era que os japoneses teriam os veículos em mãos em dezembro de 44. Em fevereiro desse ano, o Tiger, junto com o Panther e os dois Panzer III, seriam enviados para Bordeaux, na França, onde ficariam armazenados ali até que os japoneses conseguissem transportá-los para as ilhas japonesas. Eles já haviam feito o bacamento para a Henshaw, e o Tiger era oficialmente do Japão, e propriedade do exército imperial japonês. No entanto, no dia 6 de junho, os aliados desembarcaram na Normandia, abrindo uma nova frente para a Alemanha na guerra. Os japoneses não tinham como levar os seus novos blindados para o Japão, e os alemães precisavam de todos os veículos possíveis para lutarem contra os aliados ocidentais. Como o Japão era incapaz de enviar os seus blindados para as ilhas japonesas, os alemães queriam de volta os seus blindados. E em setembro de 44, o Japão os vendeu para eles. Os veículos foram entregues para unidades alemães que lutaram no fronte ocidental, e o Tiger japonês, agora alemão, seria perdido em batalha. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, os japoneses tiveram sem um Tiger, que após a sua compra, se tornou um veículo oficial do exército imperial japonês. Mas eles nunca conseguiram usá-lo. Ele nem sequer chegou ao Japão. Existe uma fotografia, onde vemos dois oficiais japoneses em cima de um Tiger. Ela nos dá a entender que o Japão operou esses veículos na guerra. Mas a verdade por trás dessa imagem, é que ela é apenas uma propaganda, tirada provavelmente na Alemanha. Mas e se os japoneses conseguissem levar o seu Tiger para o Japão? O que eles fariam com ele? E qual seria a sua eficiência no campo de batalha? A eficiência do Tiger no Pacífico é muito contestada. O veículo alemão não foi projetado para operar em selvas e terrenos lamacentos. Nem era adequado para o uso em operações anfíbias. Além disso, o blindado consumia muito combustível, recurso que estava em falta no Japão no final da guerra. Dificilmente eles conseguiriam mantê-lo em operação. O real objetivo dos japoneses com a compra do Tiger não era de usá-los contra os americanos. Afinal, se ele chegasse em segurança ao Japão, eles não tinham recursos suficientes para fabricá-lo em massa. Seria realmente impossível construí-lo com precisão. Eles pretendiam usá-lo como base para a construção de novos veículos pesados sob licença. Apesar das tentativas de trocarem tecnologias e materiais entre si, as missões Yanagi fracassaram, já que os aliados conseguiam ler as comunicações entre os alemães e japoneses, comprometendo essas viagens. Os submarinos que partiam da França para o Japão estavam sujeitos aos submarinos inimigos, que sabiam onde eles estariam. Foram feitas apenas 5 missões Yanagi, e somente em uma dessas viagens, a embarcação realizaria o trajeto de ida e volta, que seria a missão do submarino I-8. As chances que os japoneses tinham de adquirirem a tecnologia alemã eram muito pequenas. Ou seja, antes de pensarmos como o Tiger seria utilizado pelos japoneses, e se ele seria realmente eficiente, temos que pensar, será que eles conseguiriam transportá-lo em segurança para o Japão? O Tiger japonês foi vítima das circunstâncias que o Japão enfrentava. Se ele fosse eficiente ou não para os japoneses, fato é que em 1943, eles desejavam modernizar a sua força de blindados. E usando como base os modelos alemães, eles passaram a buscar veículos de combate mais armados e blindados para substituir os seus antiquados modelos. Felizmente para os aliados, os novos projetos do Japão nunca entraram em operação. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se quiser que eu faça um vídeo específico sobre algum blindado japonês, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.